Ok, pessoal, Thiago falando, e agora a gente vai falar de uma outra técnica de síntese que não é aditiva, e sim a subtrativa. Bom, ela parte dos mesmos princípios da síntese aditiva, mas funciona no sentido inverso. A ideia é que a gente vai pegar sons e vai cortar deles as partes que a gente não quer, ok? E como é que isso vai funcionar? Bom, deixa eu fazer um desenho de espectro aqui. A ideia é a seguinte, você tem lá as suas frequências, ok? E você tem no seu som uma componente na frequência fundamental, você vai ter um outro componente em 2F0, um outro componente em 3F0, um em 4F0, e assim por diante, ok? Isso aqui está no domínio da frequência, ok? Repara, essas aqui são as frequências que você tem. Quando a gente passa um filtro em algum sinal, o que acontece é que a gente multiplica todas as nossas harmônicas por uma curva, ok? Se essa curva bate em zero, a gente elimina completamente uma harmônica. Então, vamos lá, a gente pode eliminar essa harmônica aqui. Vamos supor que o nosso 1 está aqui. Isso quer dizer que eu amplifiquei essa daqui, essa daqui eu reduzi um pouquinho, essa aqui eu amplifiquei um pouquinho, e aí a gente dá uma distorcida nas componentes harmônicas do nosso som. E lembra, são essas componentes que vão levar ao som serem diferentes, ok? Bom, então vamos lá. O que acontece? Por que a gente gosta de síntese aditiva? De síntese subtrativa, na verdade. Porque quando a gente tem formas de onda, ondas quadradas, como por exemplo, dente de serra. Ou então a gente tem ondas quadradas, ondas do tipo quadrada. Ou então o mesmo trens de impulso. Quer dizer, você vai ter um trem de impulsos. Isso aqui tudo, quando a gente calcula a série de Fourier delas, a gente vai ter uma série infinita de harmônicas, ok? Então a gente sempre vai ter harmônicas distribuídas ao longo de toda a frequência. Então com uma forma de onda só, você já tem um monte de harmônicas, certo? Aqui a frequência. A gente já vai ter um monte de harmônicas com uma forma de onda só. Então você só precisa de um oscilador, que é um circuito só, ok? Um oscilador e um banco de filtros, ok? E aí você já consegue fazer sons bastante ricos ao longo do espectro. Bem, então a gente vai partir nesse momento para a implementação, certo? E a gente já volta no próximo vídeo implementando isso tudo. Tá certo? Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.